Conheça o OneFootball, um dos melhores apps de futebol do mundo. Baixe agora, é de graça, está disponível tanto para Android como para iOS, e o link para baixar está aqui na descrição. Olá pessoal, o vídeo desta terça-feira está bem especial. Vamos relembrar hoje, aqui no Gol de Canela, casos de jogadores conhecidos que tiveram passagens bem esquecidas por alguns clubes aqui do nosso futebol. Confere só! Crack do Corinthians e um dos nomes chamados pelo técnico Tite para a disputa da Copa América deste ano, o lateral-direito Fagner teve uma passagem esquecida pelo futebol baiano já como profissional. O torcedor do Vitória pode não lembrar, mas o jogador vestiu o vermelho e preto do Leão no início de sua carreira. Em 2007, Fagner com apenas 17 anos foi contratado pelo rubro-nego. Na ocasião, o jogador tinha deixado o Corinthians de maneira conturbada e acertado com o PSV da Holanda. No entanto, como ele era menor de idade e só poderia jogar na Europa no segundo semestre, quando a janela de transferências reabrisse, ele acabou sendo emprestado ao Vitória. Embora tenha treinado entre os profissionais, Fagner não chegou a disputar nenhum jogo pelo clube. Ele ficou no Vitória entre março e junho de 2007, quando completou 18 anos e com a abertura da janela de transferências foi direto para o PSV. Poucos lembram, mas muito antes da sua primeira passagem pelo Cruzeiro, entre os anos de 1999 e 2000, o goleiro Fábio por pouco não começou a brilhar no futebol do Paraná. Revelado pelo União Bandeirante do Paraná, o atleta, em 1998, foi emprestado ao Atlético Paranaense, com o intuito de dar rodagem ao jovem goleiro de apenas 18 anos na época. No Furacão, onde ficou cerca de um ano, não chegou a participar de nenhuma partida. Ficou na reserva do goleiro Flávio. Assim, sem espaço no clube, foi desta forma que Fábio acabou sendo repassado à Toca da Raposa, onde ficou até dezembro de 2000, antes de acertar com o Vasco da Gama. E só quatro anos depois, retornou ao Cruzeiro, clube que defende até hoje. Muito antes de brilhar com as camisas do Vasco e do Cruzeiro, além de ser apontado como um dos melhores defensores do Brasil, o zagueiro Dedé já havia vestido a camisa de outro grande clube aqui do país. Em um momento completamente diferente do vivido atualmente, o zagueirão vestiu a camisa do Fluminense em 2006, onde colecionou algumas polêmicas. Com apenas 18 anos na época, ficou no Xerém durante um período de sete meses. Chegando atrasado e só aparecendo nos treinos da tarde, Dedé acabou dispensado pelo Flu e logo retornou ao Volta Redonda, clube onde já havia se destacado na base. Dois anos depois, e já com uma postura totalmente diferente em relação à carreira, o zagueiro foi adicionado ao time profissional do Voltaço, onde apareceria para o Brasil após dois bons campeonatos estaduais. Outro zagueiro considerado um dos melhores de sua posição em atividade aqui no nosso país, Pedro Jeromel, hoje no Grêmio, por pouco não teve a oportunidade de ter vestido a camisa do Palmeiras em uma partida oficial. O que aconteceu realmente é que Jeromel atuou pelo Alviverde de 1999 a 2003, onde jogou pela equipe B e em divisões inferiores, mas não conseguiu uma sequência na equipe e acabou dispensado. Após quase largar o futebol para se tornar bancário nesta época, resolveu se aventurar na Europa. Mais anos depois, desembarcou em Porto Alegre, onde se tornaria ídolo do tricolor gaúcho. Cobiçado atualmente por diversos clubes brasileiros, o zagueiro Gil tem uma passagem bem viva na lembrança da torcida do Atlético Goianiense, clube que contou com o jogador em seu elenco de junho de 2008 a agosto de 2009. Com apenas 21 anos na época, Gil foi um dos destaques do Dragão durante a sua passagem. Foram mais de 40 partidas, dois gols e um troféu de campeão brasileiro da Série C em 2008. Tais números fizeram o jogador se transferir para o Cruzeiro, jogando por lá por quase três temporadas, e começando ali a se tornar um jogador conhecido no cenário nacional. O atacante Rafael Sobbs, hoje no Internacional, iniciou a sua carreira na base do Cruzeiro do Rio Grande do Sul. Mas o que poucos recordam ou sabem é que ele teve uma rápida passagem pela base do Corinthians. Na época, jogando como meia e só conhecido como Rafael, ele passou cerca de oito meses no Clube Paulista em 2001. E após divergências de ideias, acabou optando em retornar para Porto Alegre, mas desta vez para atuar nas categorias de base do Internacional. Destaque do futebol brasileiro nos últimos anos, o atacante Dudu, do Palmeiras, foi revelado pelo Cruzeiro, isso muita gente já sabe. Mas quando ainda era encarado como uma promessa, ele teve o apoio do Coritiba para alavancar sua carreira. Ele passou um pouco mais de seis meses no Coritiba, em 2010, emprestado pelo próprio Cruzeiro para ganhar experiência. Por lá, fez um total de 21 jogos e ajudou o clube no título brasileiro da Série B daquela temporada. Valorizado após a curta passagem pelo coxa, Dudu retornou ao Cruzeiro e meses depois foi vendido ao Dinamo Kiev, da Ucrânia, por um pouco mais de 5 milhões de euros. Antes de dar início na carreira profissional no Vitória, o atacante Hulk por pouco não se tornou uma das boas revelações da base do São Paulo. Em 2002, com apenas 16 anos, o jogador teve uma breve passagem de seis meses pelo tricolor paulista, mas não chegando a se tornar federado pelo clube. De acordo com o próprio jogador, em uma entrevista dada recente ao Diário de São Paulo, a sua não continuidade no clube paulista se deu porque, segundo o seu empresário, o clube não quis pagar 50 mil reais para contratá-lo, algo que o Vitória, meses depois, aceitou pagar. Enfrentando uma grave crise financeira em 2007, o Flamengo resolveu apostar em contratações de jovens promessas e trouxe na oportunidade um jogador que praticamente ninguém conhecia por aqui. No caso, o colombiano Santiago Trelles, hoje conhecido no Brasil por suas passagens por Vitória, São Paulo e Internacional. Na época com 17 anos, o colombiano chegou credenciado como goleador, após participar do campeonato sul-americano sub-17 daquela temporada e ter marcado dois gols. Como na época o Flamengo não conseguiu regularizá-lo para disputas de competições oficiais, Trelles praticamente não jogou no rubro-negro e decidiu, em abril de 2008, deixar o futebol brasileiro. Não posso terminar o vídeo sem contar o caso que envolve o melhor jogador de todos os tempos. Em 1957, quis o destino que o rei Pelé, com apenas 16 anos, quase conquistasse o seu primeiro título profissional com a camisa do Vasco da Gama, em pleno Maracanã. Despontando com rara habilidade, a jovem promessa santista foi cedida ao clube carioca, juntamente com outros atletas do Santos, já que o time principal do Vasco estava jogando na Europa. Marcando dois gols em quatro jogos, a participação de Pelé no torneio do Morumbi ajudou muito no nascimento do futuro craque da seleção brasileira, já que sua aparição agradou o então técnico do selecionado, Silvio Pirillo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça, se inscreva no Gol de Canela. Tem vídeo toda terça e sexta-feira. Até mais!